Em uma mensagem publicada no Instagram neste sábado, Pelé afirmou que se sente forte, com muita esperança. O ex-jogador escreveu que quer manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre, destacou. O tricampeão do mundo agradeceu as mensagens recebidas e ressaltou. Tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas do mundo inteiro, me mantém cheio de energias. O texto veio acompanhado de um boletim médico que informou que o estado de saúde do crack é estável. A equipe médica divulgou que Pelé tem tido boa resposta aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas. O ex-jogador foi internado na terça-feira para uma reavaliação da quimioterapia de um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado.